Chico Xavier conta que num de seus dias de profunda amargura, solicitou ao benfeitor espiritual que levasse o seu pedido de socorro a Maria de Nazaré, para que ela o consolasse, já que seus problemas eram graves. Após alguns dias, o benfeitor retornou dizendo-se portador de um recado da mãe de Jesus. Chico imediatamente pegou o papel e lápis e colocou-se na posição de anotar. Pode falar, tomarei nota de cada palavra. Emmanuel, benfeitor atencioso, falou-lhe Anote aí, Chico. Maria me pediu para que trouxesse o seguinte recado. Isso também passará. Ponto final. Chico tomou nota rapidamente e perguntou ao benfeitor. Só isso? E ele respondeu enfatizando. É, Chico? A mãe Santíssima pediu para dizer-lhe que isso também passará. Como Chico Xavier, muitos de nós, quando visitados pela dor, gostaríamos de receber uma mensagem individual de consolo. Pensando que fomos esquecidos pela divindade, rogamos nos seja concedida uma deferência especial por parte dos benfeitores espirituais. Todavia, Deus tudo sabe e tudo vê. Nada acontece sem seu consentimento. Basta que depositemos confiança em suas soberanas leis. Todas as coisas na terra passam. Os dias de dificuldades passarão. Passarão também os dias de amargura e solidão. As dores e as lágrimas passarão. As frustrações que nos fazem chorar. Um dia passarão. A saudade do ser querido que se vai na mão da morte. Passará. Os dias de glórias e triunfos mundanos em que nos julgamos maiores e melhores que os outros. Igualmente passarão. Essa vaidade interna que nos faz sentir como o centro do universo. Um dia passará. Dias de tristeza. Dias de felicidade. São lições necessárias que na terra passam, deixando no espírito imortal as experiências acumuladas. Se hoje, para nós, é um desses dias repletos de amargura, paremos um instante. Elevemos o pensamento ao alto e busquemos a voz suave da mãe amorosa a nos dizer carinhosamente. Isso também passará. E guardemos a certeza, pelas próprias dificuldades já superadas, que não há mal que dure para sempre. O planeta Terra, semelhante à enorme embarcação, às vezes parece que vai sossobrar diante das turbulências de gigantescas ondas. São guerras, interesses mesquinhos, desvalores. Mas isso também passará. Porque Jesus está no leme dessa nau e segue com o olhar sereno de quem guarda a certeza de que a agitação faz parte do roteiro evolutivo da humanidade e que um dia também passará. Ele sabe que a Terra chegará a porto seguro, porque essa é a sua destinação. Assim, façamos a nossa parte o melhor que pudermos, sem esmorecimento, e confiemos em Deus, aproveitando cada segundo, cada minuto, que por certo, também passarão.